Geografia, livro didático, páginas 64, 65 e 66. Organização do trânsito. Acompanhe em seu livro a leitura do texto com a prof. Algumas cidades do Brasil são bem movimentadas. Muitos veículos circulam pelas ruas, exigindo a atenção de pedestres e motoristas. Pedestres são as pessoas que andam a pé nas ruas da cidade. Para organizar o transporte e a circulação de pessoas e veículos nas vias, foram criados os sinais de trânsito. Conhecê-los é muito importante para evitar acidentes e se deslocar com segurança. As cores do trânsito. Você já observou um semáforo ou uma sinaleira? Normalmente, eles estão localizados em uma esquina bem movimentada. Observe a imagem. O semáforo com contador regressivo na cidade de Cascavel, Paraná. Página 65. As luzes coloridas do semáforo indicam quando é hora de os veículos avançarem ou pararem, bem como a hora de o pedestre passar ou esperar. As cores e os sinais do semáforo devem ser observados pelos motoristas e pelos pedestres para garantir a segurança do trânsito. A cor vermelha indica pare. Amarelo, atenção. Verde, siga. Para atravessar a rua com segurança, devemos prestar muita atenção nas cores e nos sinais do semáforo para pedestres. No entanto, nem todos obedecem a sinalização. Quando isso acontece, podem ocorrer acidentes. Página 66. O que você vê? Rafael e a mãe dele estão na calçada da rua. Ajude-os a decidir o que eles devem fazer para atravessá-la. Atividade 1. Na via perto de onde o Rafael está, quem deve passar? Os pedestres ou os veículos? Preste atenção à cor do sinal. Está vermelho para os carros. Atividade 2. Que problema está acontecendo na primeira via? O motorista da moto está atravessando quando é o momento do pedestre atravessar. Na outra via, quem deve passar? Pedestres ou veículos? Observe que o sinal está verde para os carros. Atividade 4. Observando o semáforo, explique o que está acontecendo de errado na segunda via. O pedestre está atravessando a via quando o semáforo indica a passagem permitida aos veículos? Atividade 5. Qual é a cor no semáforo para os carros em que o Rafael pode passar a pé pelo cruzamento? Alternativa A vermelha, alternativa B amarela ou alternativa C verde? Fique atento. Quando o sinal está vermelho para os carros, estará verde para o pedestre e vice-versa. Boa aula!